Ao longo, pelo menos, das últimas quatro décadas, o Brasil estrangulou a sua economia, especialmente através do financiamento. O Pacto da Agiotagem Internacional aqui no Brasil, representado pelo oligopólio do setor financeiro, destruiu qualquer ferramenta de vinculação da poupança da sociedade ao investimento produtivo. Se não fosse o BNDES, essa criação extraordinária do gênero político brasileiro, nós não teríamos nenhuma condição hoje de financiamento da economia. A TJLP, que eu criei quando ministro da Fazenda, foi o que permitiu a distorção de um mercado oligopolizado de taxas de juros mais altas do mundo, para que houvesse algum mecanismo de financiamento compatível com a rentabilidade média das empresas. Hoje, o Brasil, sob um golpe de Estado, essa imensa conquista está sendo atacada, cerceada, constrangida, para que se devolva 100% da dependência do crédito a esse oligopólio financeiro que está aí. É preciso que a comunidade técnica do BNDES, mais a sociedade bem informada por esta comunidade técnica, nos levantemos contra mais esse vetor da destruição do Estado Nacional Brasileiro. Sem o BNDES sadio, forte, capacitado e capitalizado para o enfrentamento das dificuldades de financiamento da economia brasileira, nós podemos pensar em muito mais desemprego, em muito mais desindustrialização, muito mais dependência do país ao estrangeiro. Isso não é possível de ser aceito e nós temos a responsabilidade de lutar por isso.